E foi anunciado hoje o nome da empresa vencedora da concessão da nova praia da Ponta Negra. A empresa Pio Investe Empreendimentos, a mesma que cuida da manutenção de um shopping na Zona Leste, foi a vencedora da concessão de bares e restaurantes da Praia da Ponta Negra. O anúncio foi feito hoje pelo presidente do Implurbe, Manuel Ribeiro, que explicou que a escolha prezou pela experiência da empresa de Minas Gerais. A vencedora vai administrar bares e restaurantes no Calçadão e na Orla por 20 anos. O presidente se irritou ao ser questionado se a praia está sendo privatizada. Lá vem você de novo. Não existe privatização. Vamos repetir. Privatização é uma coisa, concessão é outra. Privatização é quando você vende o imóvel para o particular. A Ponta Negra não está sendo vendida. Ela está sendo um processo de concessão. Daqui a 20 anos, tudo aquilo que a empresaria investiu ali, ele volta para o poder público. Os trabalhos no local estão em ritmo acelerado. A inauguração da primeira fase da nova Ponta Negra está marcada para o dia 23 deste mês. E depois de uma determinação da Justiça, a diretoria do Sindicato dos Rodoviários foi afastada do caso. A nova eleição deve acontecer em 180 dias. Samira Benoliel. Segundo a liminar, eles foram afastados porque não prestaram contas desde 2001. Os trabalhadores que entraram com a ação na Justiça devem assumir a nova diretoria do Sindicato. Quem vai dar mais detalhes é Jânio Costa, membro da junta, da nova junta da diretoria. Então, Jânio, qual foi o motivo, quais foram os motivos que levaram a essa decisão? O motivo foi por falta de prestação de conta. Eles mesmos alegram todos os matutinos aí e falassem que eles têm um faturamento de 4 milhões de anos. E hoje eles vão provar, a gente vai fazer uma investigação, fazer uma auditoria para ver onde dá esse dinheiro, porque eles não fizeram nada em benefício trabalhador, nem em benfeitoria, nem salarial, nada. E foi por falta de prestação de conta, desvio de conduta, desvio de má administração, usos indevidos do patrimônio para fins eleitoreiros, usando o sindicato em benefícios próprios. E não prestaram conta, desde 2001 até hoje. Muito obrigada, Samira Benoliel, para o Bande Cidade. Centenas de estudantes participaram hoje do último campeonato estadual de xadrez aqui no Amazonas. E o esporte intelectual tem ajudado no desempenho de alunos em sala de aula. Concentração para confundir o adversário. Cada um dos jogadores tem 16 peças no tabuleiro. A idade surpreende. Alguns têm apenas 6 anos, mas jogam como profissionais. Este é o segundo open de xadrez estadual entre estudantes realizado no Amazonas. O último torneio de xadrez em Manaus reuniu cerca de 400 alunos da rede estadual de ensino. De acordo com os professores, o uso do xadrez ajuda a estimular o raciocínio e melhora o desempenho em sala de aula. O xadrez desenvolve a memorização, a concentração mental, o raciocínio lógico e com isso os alunos produzem mais. Rihanna, que tem 17 anos, aprendeu o xadrez para melhorar o boletim escolar. Em 6 meses, o resultado foi alcançado. As notas melhoraram também? Com certeza, 100% melhoraram. O esporte intelectual também ajuda alunos especiais. Edmilton estuda numa escola para surdos. Ele conta que aprendeu a jogar xadrez com a ajuda dos professores. Pergunta se foi difícil e ele garante que não. E hoje ensina até os novatos. Para eles, principalmente, o visual é muito mais importante, porque eles não tem audição, então o visual para eles é tudo. E eles se concentram, eles têm um poder de concentração muito grande. E isso ajuda. Até aqueles alunos que têm um pouco de dificuldade de concentração, com o xadrez vem melhorar muito mais e a aprendizagem se dá muito mais rápido. O último campeonato de xadrez selecionou os melhores para a próxima etapa, em 2012. Os moradores de Maués, a 276 quilômetros de Manaus, não aceitam no município a criação de uma estação ecológica pelo governo federal para compensar danos ambientais no estado do Pará. A área em questão tem grande potencial mineral e ficaria restrita somente para pesquisas ambientais. A cidade está em festa. Comemora mais uma farta colheita de Guaraná, o produto que move a economia do município. Mas nas duas últimas semanas, um assunto tem tirado o bom humor dos moradores dessa pacata cidade no meio da floresta amazônica. O governo federal quer criar uma estação ecológica em Maués. Com isso, o município pode perder mais de 600 mil hectares do seu território, o equivalente a três vezes a área da cidade de São Paulo. Aqui em Maués, ninguém entende por que criar uma estação ecológica no município para compensar danos ambientais com a criação de hidrelétricas no estado do Pará. O Instituto Chico Mendes justifica nesta nota técnica que a estação ecológica é para compensar os danos ambientais na área que será inundada devido à construção de quatro hidrelétricas na região do rio Tapajós, no Pará. A faixa pretendida está localizada em um ponto estratégico, onde haja as idas minerais, principalmente de ouro. Pela lei, fica proibida qualquer atividade econômica em uma estação ecológica. Apenas pesquisas científicas são permitidas. Não é justo, não. Não é justo. Eu acho que não seja. Como que a gente vai crescer, né, o pessoal tirando? O prefeito da cidade diz que Maués preserva 97% do seu território e já conta com unidades de conservação. Para ele, criar mais uma área protegida vai dificultar projetos de desenvolvimento sustentável que atenderiam as comunidades pobres no município. Que a gente possa, dentro dessa área, fazer uma exploração com sustentabilidade. Que a gente possa explorar. A gente precisa aqui ter política pública no interior do estado do Amazonas e no interior do município de Maués. Uma estação ecológica só é permitida a entrada de cientista para pesquisa. A secretária de meio ambiente do Amazonas diz que é a favor da preservação ambiental, mas as populações nativas devem participar do processo. Para que a gente cumpra toda a legislação e respeite o ritual administrativo, que precede de estudos técnicos para se definir a melhor categoria e precede também o diálogo com o município, com o estado, até uma decisão. Nesta manhã, deputados do Amazonas fizeram duras críticas à ideia na Assembleia Legislativa em Manaus. Sabemos pelo DMPM que é uma das áreas mais ricas em minério pesado dentro do estado do Amazonas, excetuando-se a região do Alto Rio Negro. Então é muita coincidência no sentido de frear o desenvolvimento dessa atividade mineral que o governo do estado se articula e se prepara nesse momento para ser uma alternativa econômica no estado do Amazonas. O presidente do Instituto, Chico Mendes, ouviu os discursos inflamados e alegou que o maior interesse é proteger a biodiversidade da região. O que nós estamos propondo agora é de 650 mil hectares. Nós excluímos todas as áreas consideradas, já identificadas com alto valor minerário. Então nós estamos fazendo um processo de conciliação. Há o interesse do governo brasileiro de conciliar conservação e desenvolvimento. Então nós excluímos grande parte da área de mineração, maior parte da área de mineração, e excluímos as áreas de maior valor biológico, como estação ecológica. A estação ecológica só pode ser criada com a aprovação da presidente Dilma por decreto. Ela deve analisar o estudo técnico no início do ano que vem. Nós ficamos por aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo 2101 7018 ou mande um e-mail jornalismoam.com.br O Bande Cidade também está na internet, band.com.br barra Amazonas. E excepcionalmente nesta quarta-feira, o jornal Bande Cidade não vai ao ar. Tem mais um clássico na Liga dos Campeões, Bayern de Munique contra Manchester. Você, é claro, não pode perder. A gente volta a se encontrar quinta-feira. Um ótimo fim de tarde para você e até mais.